Música Treinos intensos, cargas pesadas e doses de dedicação. Música O fisiculturismo é uma prática que tem crescido nos últimos anos e que visa o desenvolvimento dos músculos corporais, a partir da hipertrofia muscular. São em locais como esse que os atletas de fisiculturismo passam a maior parte do seu tempo, com treinos semanais com duração de até duas horas em busca de um só objetivo, a melhor definição para as competições. O atleta mossoroense Gabriel Apolo, que começou a rotina de treino há sete anos para o fisiculturismo, fala como surgiu seu interesse pela prática. Eu era muito magro, eu pesava cerca de 55 quilos, já com 1,72 de altura, por isso se retira a dimensão. E a princípio eu vi alguns colegas já na musculação ganhando um porte físico e surgiu esse interesse de também ter essa melhora na estética, ter essa melhora no porte físico em si. E quem disse que o fisiculturismo é só para homens? A atleta Patti Hengel começou com a musculação, quando perdeu 24 quilos em um ano. E após conhecer o fisiculturismo, se apaixonou pela prática. Me levaram para conhecer uma competição de fisiculturismo em Natal. E lá quando eu vi as atletas, eu me apaixonei pelo esporte, porque eu vi inúmeras atletas lindíssimas em cima do palco. E assim, eu já era da musculação, já tinha tido o meu processo de emagrecimento, então lá eu me encantei e de repente eu olhei e disse eu quero ser um atleta do fisiculturismo. Então de lá para cá eu vim trabalhando para isso. E para chegar ao objetivo final da competição, não bastam apenas treinos intensos. A alimentação é um fator importante que consiste em uma rotina de foco e restrições. Geralmente o período é em torno de seis meses de ganho de massa muscular e o período de perda de gordura vai depender muito do campeonato que ele vai participar. A apresentação, que é o período que eles fazem de pré-conteste, geralmente eles chegam a um percentual de gordura em torno de 5 a pelo menos, geralmente para homens, em torno de 3 a 5% e para mulheres esse percentual ele já sobe um pouco, ele geralmente fica em torno de 6 a 8 ou até no máximo 9% de gordura. Então eles fazem uma dieta bem mais restritiva, mas aí tem fases para esse tipo de dieta, porque eles também fazem por processo de desidratação, mas é um período mais realmente voltado para a apresentação mesmo. Com as cargas pesadas e os treinos intensos, o corpo precisa de cuidados e por isso é fundamental o acompanhamento de um fisioterapeuta. No meu consultório eu trabalho diretamente com a prevenção, assim um recrutamento melhor de fibras musculares, a liberação, o trabalho da simetria muscular, que é muito importante, que é um dos quesitos que os jurados olham. E volto também para a questão de elasticidade, porque a liberação miofascial vai trabalhar isso. Então no pré vai ajudar um maior recrutamento de fibras musculares, vai dar o pump que é o esperado. Já no pós a gente trabalha mais com a questão de relaxamento, diminuição de ácidos lácticos. A busca por resultados rápidos muitas vezes faz com que alguns atletas abusem do uso de anabolizantes, anabolizantes, que podem causar diversos prejuízos à saúde. São profissionais que podem ter insuficiência hepática, hipertrofia cardíaca, morte súbita, inclusive. A gente vê aí nos noticiários vários casos de fisiculturistas que têm morte súbita e que muitas vezes não sabem a causa, dentre outros casos que também não saem na mídia. Então esses pacientes precisam ter cuidado com o uso abusivo das substâncias pelas complicações que elas podem trazer para os nossos sistemas. Então os cuidados que a gente sempre alerta é que esses pacientes têm uma realização de exames periódicos para avaliar colesterol, para avaliar enzimas hepáticas, para avaliar glicemia, dentre outros. Gabriel Apolo, que apresentamos no início dessa matéria, coleciona vários títulos regionais e estaduais. Ele deixa uma dica para quem quer ser um fisiculturista. O fisiculturismo em si, eu costumo dizer que é uma filosofia de vida. Você não entra por entrar, você tem que gostar, você tem que sentir a necessidade em querer mudar, em viver esse estilo de vida. Para vocês que pretendem ser um atleta de fisiculturismo, você tem que visar ter uma rotina. Não basta você só treinar ou viver de noitadas ou algo do tipo, beber, fumar. Não, você tem que ter uma rotina. Você tem que viver exclusivamente para o esporte. Se você quiser ser um atleta de destaque, ter aquela gana, aquele esforço diariamente e exercitar a disciplina diariamente. Porque o atleta, ele é forjado à base da disciplina diariamente.